Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês galerinha? Galerinha, eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, ó, um negócio que é a dúvida de todo mundo Todo mundo fica questionando, ah, que o parafuso é em cima, que o parafuso é embaixo O parafuso é embaixo, galerinha, só é em cima quando é telha sanduíche, tá bom? Quando é telha sanduíche, quando é telha de zinco normal, sem EPS, sem isopor Esse parafuso é embaixo mesmo, tá bom? E eu sempre defendia que o parafuso era no meio, naquela parte um pouquinho mais alta Só que esses dias eu fui na fábrica, o engenheiro lá me explicou e me esclareceu e mudou a minha ideia Eu acho que o importante é isso, se você acha que você está errado é você mudar E você se adequar aí e começar a fazer da forma certa, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele falou que tem que ser parafusada Aqui ó, eu parafusava, galerinha, nessa parte mais alta, ela é uns 2, 3 milímetros mais alta aqui no meio Tá vendo? Eu parafusava aqui E ele me disse que tem que parafusar nessa parte mais baixa, na parte que fica colada na sua terça Por que, galerinha? Por que que tem que ser nessa parte? Ele me explicou Ele falou, Marci, se você fixa aqui nessa parte mais alta Ele forma uma baciazinha aqui, ele flamba a chapa e fica uma baciazinha O que que vai acontecer? Isso aqui quando dá sereno à noite ou chove, ele fica um pouquinho de água parada Ali em volta do parafuso Então ele resseca a borracha e vai corroendo a sua borracha ali com o tempo E quando você coloca aqui, ele já seca rápido Ele não para aquela água em volta do parafuso E eu, galerinha, tive que concordar com ele porque o argumento dele foi válido, foi forte, tá bom? Vou mostrar aqui, vou colocar na tela agora aqui pra vocês verem Aqui as especificações onde se parafusa, tá bom? Fixar em cima só em telha sanduíche Porque em telha de zinco normal Tem muita gente que questiona e fala que tá errado aqui embaixo, que tem que ser em cima Mas é gente que não trabalha com isso Você fixar lá um telhadinho de 50 metros quadrados é uma coisa Agora você fazer um telhado de 2, 3 mil metros quadrados Fixar em cima e colocar calça embaixo, isso não tem nem lógica, tá? Não tem lógica, a gente trabalha aqui já há 20 anos com telhado Sempre parafusando embaixo, né? Sempre parafusei aqui no meio, agora já mudei a minha mentalidade Tô parafusando aqui Mas nunca deu goteira em parafuso, tá bom? Eventualmente acontece, mas é muito raro, tá bom? Então é isso aí, galerinha Fica a dica, tá? Já se inscreva no canal, deixa seu like Grande abraço, até a próxima dica Valeu!